O que você faz? Dá vergonha de se ouvir, vai de brincar de palhaço, tu deveria assistir, deve tá arrependido, tem vindo brincar aqui, você vai ter que gulir, tô apenas aquecendo, cê já levou tanto pau, deve tá com o rabo ardendo, eu te passo vazelina pra você ficar sofrido, fica lá pra frente, que aqui o chicote está, vou fazer tu recordar, lá do tempo da senzala, eu não gosto de fofoca, nem de ouvir a senzala, respara com o seu rodante, por esse dia adiante que vai morar no inferno, me diz que é rapaziada. Opa, não me dá licença do meu fogo, tá eu brincando nessa roda, não me estimulada a rima, professor não me reprova, pra dar início na história, Peço a Deus pra me ajudar, no campo floreto de flor, que aqui nesse lugar está, assim como Deus desejou, pra eu habitar nesse lugar. Hoje aqui eu me habito, sem nenhuma desavença, cada um segue seu lado, cada um com sua crença. Eu sigo minha cultura, fazendo a diferença, em todo lugar que eu chego, eu marco minha presença, sem nenhuma decadência. O meu cantar é certeiro, como um canarinho novo, cantando em um coqueiro, mas se pisar no meu calo, mostro que eu sou verdadeiro. Botava por cima do fisco, do contapé no traseiro, e enfrentando de peito a peito, vou mostrando o seu defeito. Você é um cachaceiro, que tem que dormir no chiqueiro, pois aonde você passa, ninguém aguenta seu mancheiro. Onde você veio aqui, se acabar no desespero, na política do debate, eu já me tornei prefeito, vou te fazer de cavalo, por aí vou dar um passeio. E aonde eu parar, vou tirar o seu arreio, mas se não me obedecer, te dou uma fossa de esteio. Hoje eu não vim pra ficar cantando, um canarinho da serra. E pra quem não me conhece, me apresento nessa terra, um gato preto com poeta. Esse é o nome da fera, prejuízo pra farrapeira e o chaligo da barriga da rua. O brinquedo ficou bom, Pepi? Ficou o brinquedo danado? Agora pra encerrar o brinquedo, vou dar um sapatinho.